Cássio tava na bola, mas ela passou muito perto do travessão, você vai rever de novo aí ó, a bola vem chegando. Fábio Santos, aí o Ralf faz o lançamento em direcão ao Renato Augusto, o Gabriel vai com ele, Renato foi pra dentro da grande área, dominou, ele bateu, tira com o pé a Fernando Praez, Romero briga, girou, tem dois na marcação. Dinha tocou, boa bola pro Kelvin, ameaçou, trouxe pra perna esquerda, cruzamento, segunda trave, Rafael Mar... Petros tocou de cabeça, vem ali o Zé Roberto, boa bola, chega aqui no Valdívia pela direita, Valdívia cruzou de primeira, Zé Roberto vai chegando na grande área, saiu o Cássio, ele bateu, o Cássio e o Zé Roberto... De cruzar ele preferiu abrir o jogo aqui para o Fagner, lindo corte pra cima do Valdívia, arriscou direto, meteu pra fora. Edu Dracena conseguiu achar bem o Renato Augusto livre ali pelo meio, Mendoza parte em diagonal, lançamento pra ele, chegou batendo pra fora! Que lindo lance de contra-ataque do Corinthians, com liberdade agora o Renato Augusto e a penetração veloz do Mendoza, que pegou de primeira, acabou jogando pela esquerda do Fernando Praez. Jadson tenta por dentro no Romero, Romero briga, consegue ganhar na segunda bola, vira pro Mendoza, Fábio Santos vai chegando, Mendoza puxou perna esquerda, pegou muito embaixo. Valdívia, a enfiada pro Zé Roberto, que lindo lance, vem o goleiro, a batida, Cássio! Opera um pequeno milagre o goleiro do Corinthians! Lucas passa, Zé Roberto vem pra cobrança, ele bateu direto, Cássio! Chegou a raspar na bola, escanteio para o time do Palmeiras. Você tá revendo aí, ó, por cobertura ele bateu, inclusive no canto do Cássio, né? Tentando surpreender, porque em geral o goleiro corre pra trás da barreira. Tá vendo ele? Chegou batendo forte no meio do caminho, a bola reboteia ali no Jackson. E agora o contra-ataque, hein? E agora o contra-ataque, olha o Kelvin. Vai passando por ele o Egídio, ele vai pro mano a mano ali com o Fábio Santos. Do outro lado o Gabriel tá chegando, o Kelvin rolou pro Gabriel, a batida!